Marcha, eu tenho a marcha, eu tenho a marcha Só que é pra entrar na guerra, pesa! Tchê, 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 tchê Eu vim com o cabelo Chacatatá, chacatatá, chacatatá Olha lá, olha lá, olha lá Deixa que eu estou me arrasado, pisa Pisa, pesa, pesa Olha o guerreiro, 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 o guerreiro na terra O guerreiro de marcha, terra, terra, terra Olha aí, para um pisou, desesperou, pisou na tua casa Pra desfazer aquela obra que fizeram pra matar Ei, 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 ei Mas não vai desfazer, mas não vai desfazer Escuta isso, importa que ele cresça Ele apareça, aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar, não sou celebridade Quem brilha que é ele, então pode passar Passa, passa, vai Passa, 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 passa Chacatá, chacatá, mamãe Deixa ele passar, deixa ele passar Aqui, matureira Passa Deixa ele passar, passa, deixa ele passar Olha ele passada Está desenterrando Olha ele passando E eu vou ele arrancando Está desenterrando Olha ele passando Está desenterrando Na marcha Seja na glória! Pega! É balagónia! É balagónia! É balagónia! E quem pensou? E quem pensou que tu morreu, que acabou Que tu perdeu, que não tem mais Sai do céu, igreja! O chefe agora é o meu chefe Olha na reta E quem pensou que tu morreu, que acabou Que tu perdeu, que não tem mais O chefe agora é o meu chefe E quem pensou que tu morreu, que acabou Olha aí, minha filha E quem pensou que tu morreu, que acabou Mas desceu o anjo Lá de cima E ele vem Pra guerrear por doceira E os seus olhos são Como chama de fogo Veio pra trazer de novo No meio do fogo Mas desceu o anjo Lá de cima E ele vem E o que? Pra guerrear por doceira E os seus olhos são Como chama de fogo Veio pra trazer de novo Vambora, minha filha Quem sou eu? Escuta o barulho Te anjo na terra Mas me arde Chegada de fogo E o no meio Olha lá, Renan Chá! No meio do povo, papai Revelando trabalho E o que você vai fazer? E o que você vai fazer?